Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Só trazer o microfone que esqueci. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai e era para ser um vídeo baseado na pergunta do colega lá no Discord, mas... Eu vou atrasar esse outro vídeo, eu vou responder uma pergunta pessoal minha. Responder entre aspas. É mais um vídeo de debate sobre temas... Como pode dizer? Temas do cotidiano, né? Dessa vez é mais uma retomada, uma rememoração do que eu já trabalhei nos últimos dois anos. E mais um evento, né? Que me surpreendeu negativamente, em certo sentido. Eu também estou... Pulei, Lindo. Também estou me sentindo negativado no sentido individual, pessoal. Então, ano passado, ano retrasado na verdade, em 2022, começou a guerra da Ucrânia, né? E eu, obviamente, achei interessante dar uma aula introduzindo qual era a questão ali, introduzindo a OTAN, a Rússia, os conflitos geopolíticos, o imperialismo russo, o imperialismo americano, a Europa, a pressão sobre um país que era potência e tal. E era um cataclisma no momento, né? Muito trágico e tal. Era uma guerra, né? Estarou uma guerra, uma grande guerra, uma grande merda. E aí eu apresentei para os alunos e tal, né? O que é necessário, quem é de humanas, quem é de filosofia, quem é de sociologia, no meu caso também, estar nesse debate. Apresentar esse debate, apresentar um contexto contemporâneo e os eventos políticos, eventos geopolíticos em geral, né? A sensibilidade da sala de aula foi interessante, né? Foi uma coisa nova, uma guerra, a Rússia, que está acontecendo, como assim e tal, né? E teve até uma certa... na sala que eu apresentei, pelo menos nos locais onde eu apresentei, teve até um certo debate, uma certa curiosidade, né? E uma certa ansiedade, uma guerra da Rússia e tal, né? Daí a gente pensou, o que será que vai acontecer, né? Daí passou e a guerra continua, há mais de um ano e mais de dois anos já a guerra, já. E depois a mesma coisa aconteceu quando eu apresentei, no ano passado, para as turmas, a invasão da faixa de Gaza por Israel, né? Posterior ataque do Hamas contra Israel, mostrei o contexto, o contexto religioso, o contexto territorial. E apresentando ali as facetas, né? Do que você entende por os palestinos, a jornada ali da religião, a segmentação da religião em cristianismo, em islamismo posteriormente, como funciona o judaísmo e tal. Também tive um certo aceite, um certo preenchimento, por assim dizer, um impacto razoável, talvez mínimo, pelo menos, de curiosidade, de questionamento, de buscar entender o que está acontecendo no mundo. E aí, logicamente, toda tragédia que Israel está efetivando até hoje, né? Literalmente, até hoje, com a faixa de Gaza, está invadindo o Rafah agora, está dizimando, assim, já destruiu completamente a faixa de Gaza, não sei o que ela vai fazer, não tem apoio internacional mais, é um país parha no mundo. É, assim, uma decadência absurda, uma desumanidade absurda que Israel está fazendo com os palestinos, mesmo que, num princípio, tenha tido um estopim ali, né? Talvez uma desculpa, não sei, para efetivar um plano, ou um rancor, ou um ódio e fazer o que estão fazendo agora, né? E agora, pela terceira vez, eu fiz a mesma coisa com a outra catástrofe, porque dessa vez a catástrofe foi no Brasil, a catástrofe foi no Rio Grande do Sul. E as chuvas é a mudança climática e... é um cenário de guerra. E eu tive três contrastes interessantes nesses três momentos, e o mais desapontador de tudo é que, quando é nacional, parece que é mais distante. Eu achei meio estranho, porque tem uma outra sala que até debate, não sei se é a turma, não sei se é a escola que eu estou, mas as pessoas são mais anestesiadas do que as outras turmas para quem eu apresentei. Ali no Israel, com o Hamas, teve até uma curiosidade. Na Rússia, com a Ucrânia, teve um receio e teve também uma curiosidade, teve um debate real. Rio Grande do Sul, fome, chuva, tragédia, efeito climático, teve uma espécie de... Ah, mano... Tá tudo bem. E o problema é assim, é uma anestesia. É como se fosse uma coisa distante, que não fizesse sentido. E as pessoas não se vincularam à tragédia. A tragédia foi absurda, está sendo absurda, na verdade. O dia que eu estou gravando agora é dia 8. Ela aconteceu no final do mês passado e no começo desse mês e está acontecendo agora. E o estado de choque, eu ouvi numa reportagem, sim, que eu estava acompanhando as informações, e falaram uma coisa que é central ali, que é a quebra do contrato social. O que é a quebra do contrato social? É quando a população está numa situação de desespero tão grande, material, desespero, de fome, de sede, de recursos, de carência, de falta de estrutura e falta de base, onde o tecido social se rompe. E o contrato social se rompe, aí a anarquia e a regra da lei da violência, a lei do mais forte, que você entende por uma distopia. Tipo um Blade Runner, uma coisa onde todo mundo exerce sua vontade de maneira arbitrária para sobreviver. A busca pela sobrevivência no desespero, a agonia plena. Isso que aconteceu no estado, porque em uma semana o estado foi arrasado. Não tem mais água, não tem mais energia, não tem mais comida, não tem mais nenhum tipo de dignidade, não tem acesso a... Eles estão em choque ainda, né? Estão naquele estado de choque. O estado onde pós o efeito, né? O desastre, você está meio paralisado ainda. Tentando ver qual o prejuízo, como é que se reconstrói, o que sobrou, quais perspectivas, o que fazer da vida. Você está em choque. Mas depois do choque, se não tiver um apoio do governo, um apoio do Estado, um apoio das pessoas, em mantimentos, em dinheiro, em suporte, em não ser predatório, que nem os bancos fazem, que vão rapinar a galera em créditos abusivos, com juros bizarros, desumanos e tal. Porque o banco lucra muito em desastre, né? Mas tem todo um contexto de ruptura do tecido social. É uma ruptura que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer local. Tanto climático, quanto no sentido econômico, porque o próprio capitalismo pode colapsar nas moedas fiduciárias, e o dinheiro entrar em bancarrota, e não ser um declínio gradual, tipo uma fervura em água fervendo de sapo, né? Que o sapo vai... É... nem... nem pula. Que o sapo vai fervendo e vai morrendo, e vai aceitando o calor, né? E o cozimento de si mesmo, e morre, né? Mas não, é mais drástico. É uma ruptura da... da existência. Uma ruptura do significado, uma ruptura do... do... do bem-estar mínimo, uma ruptura da... da... Como posso dizer? Da ilusão, por assim dizer. Tá? É uma quebra completa da... da proteção mínima da existência. E aconteceu aqui. Não é faixa de Gaza. Não é Ucrânia. É aqui. No Brasil. Tá? É um estado do Brasil. Né? É um estado específico, dentre tantos estados, né? Uma cultura, uma... um papel na sociedade, um papel na economia, um papel nos produtos que... que circulam na... no mercado, né? Em arroz, em produzir agrícolas, entre outras coisas, pecuária. É um estado muito rico, muito próspero. Acho que é, não sei. Bom, tem umas dívidas aqui, umas dívidas ali. Eu sei que foi quebrado no sentido de legislação ambiental. Ele foi desconstruído nos últimos anos. A legislação ambiental de proteção e de prevenção e mitigação para eventos catastróficos foi negligenciada. Isso é uma culpa política. não apenas pela situação ali de alguns prefeitos ou governadores, mas em uma situação mais ampla. Os deputados também, os senadores. O estado está meio abandonado na parte de, digamos, de cuidar da manutenção e da prevenção, de ter um estado de bem-estar social ou uma estratégia a longo prazo em certas áreas. E principalmente na área climatológica, ecológica, a área ambiental, né? E de ameaças climáticas, que é a mudança climática do aquecimento global em si. O estado, ele estava lá, mirado já desde 2015, 2000, 2010, na verdade. 2010, 2015. Já tinha já uma previsão de que uma catástrofe podia acontecer. E agora, quase 10 anos depois, né? Um pouco mais de 10 anos depois, a catástrofe está em voga, está vigente. Na verdade, um pouco antes que teve ano passado também, né? Teve enchente lá. Então, quando você coloca na mesa todo o estado de calamidade pública, a desconstrução, a dissolução, a violência, o sofrimento, e você percebe que as pessoas estão muito mais no pão e circo, no entretenimento, no distanciamento, elas não percebem que isso pode acontecer a qualquer momento aqui onde a gente mora. Porque aconteceu ano passado no litoral de São Paulo, porque aconteceu ano passado em Petrópolis, porque aconteceu ano retrasado na Bahia. E aconteceu ano passado no próprio Rio Grande do Sul também. E pode acontecer ano que vem, ou daqui dois anos, ou daqui três anos, secas, ou talvez uma enchente, até vez uma queda da água absurda, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, na capital paulista. E pode tornar a cidade uma calamidade, uma emergência, uma insanidade. Pode quebrar toda a estrutura de moradia, de empresas, de comércio. Pode muita coisa ser perdida por uma catástrofe climática, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, onde mais de 300 cidades foram afetadas, destruídas de algum modo, algumas completamente, varridas do mapa. E as pessoas estão desamparadas. E à mercê, com fome, com sede, com necessidades básicas de higiene. É o caos, assim, é felote, entre aspas. Não chega, lógico, num nível de ficção distópica lá, felote, que eu tô vendo a série, né, tô nos últimos episódios também, né, que tá lançando agora. Acabou de lançar a primeira temporada. E é mais ou menos a lógica. Você vê a sociedade colapsar. Não tem proteção, porque a polícia foi imundada, não tem biblioteca, não tem hospital, não tem creche, não tem escola, não tem trabalho, não tem banco, não tem energia pra pagar coisas com cartão, não tem acesso à internet, não tem nada. É o desespero. Não tem nem estrada pra se locomover, porque as estradas também colapsaram. Assim, é de um nível, que aconteceu em uma semana, em uma semana e pouco, no máximo, é de um nível de virada de ampulheta, assim, de virada de perspectiva absurda. E as pessoas, e os alunos, e a minha escola, onde eu dou aula, eu falei com a direção, com a vice-direção, e eles não tão nem aí, assim, dá pra perceber, nossa, é verdade, aham, muito trágico. Costa do queixo, não é muito trágico. Muito trágico. Ninguém tá nem aí, caralho. Ninguém tá nem aí. Os alunos, eu falei pra eles, cadê empatia, cadê solidariedade? Não se move, são adolescentes, adultos, já, na bolha, na bolha da internet, na bolha das redes sociais, na bolha do cotidiano, na bolha do conforto. E eu falei, e uma hora pode acontecer com vocês, uma hora vocês em cima do telhado, filho. Uma hora vocês ali, se afogando num córrego ali, numa correnteza, numa tragédia, mano, isso pode acontecer. Ainda mais que a gente vive numa área que, ela tem tendência a alagar, era antigamente um pântano, aqui onde eu moro. Né? Não sei, eu não tenho nenhuma noção da vazão da água, de como funciona a drenagem aqui, se tem ou não projeto pra esse tipo de mitigação de eventos ou não, mas se chover em uma semana, equivalente a quatro meses, aqui, o que aconteceria com os rios, os lagos, as represas? Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Entendeu? Assim como muitos habitantes das cidades do Rio Grande do Sul, eu não tinha a mínima ideia. Do nada, o mundo virou de ponta cabeça. Você perde tudo do dia pra noite. Entendeu? Você pode comprar livros e livros, equipamentos eletrônicos, equipamentos mais diversos, ter o seu comércio, e tudo vira, vira lixo, vira entulho, vira lama. E essa falta de sensibilidade, essa insensibilidade, essa construção alienada de pão e circo, do entretenimento fútil, da falta de vínculo, em uma situação dentro do próprio país, me marcou mais, porque quando eu falei da faixa de Gaza, quando eu falei da Ucrânia, quando eu falei de situações geopolíticas, teve, assim, uma curiosidade. Agora, nesse ponto do Rio Grande do Sul, teve alunos que, nossa, professora, na verdade, eu moro numa área, perto de um riacho, perto de um rio, de um córrego, se choveu, eu tô lascado. Outros alunos, nossa, é realmente importante pra entender como é que tá a mudança climática, mas são coisas pontuais. Um aluno queria fazer arrecadamento de alimentos, conversou com a vice-direção, mas a falta de vontade, a falta de inércia, a falta de empatia, avarela, a avareza, às vezes, para não usar palavras duras, é tão insensível, é tão repulsivo, e nenhum outro professor falou, só eu, e todo mundo falando, caramba, nenhum outro professor nem comentou isso, eu falei, caramba, não comentou como não, um estado do país entrou em estado de emergência extrema, e ninguém tá nem aí, tá, doou um dinheiro aqui, fez um pix ali, sei lá, fez alguma coisa assim, mas é como se fosse uma coisa assim, ah, tô aqui fazendo o que eu posso fazer, eu vi alguns influencers, um aqui, um ali, fazendo vaquinha e tal, também contribuiu um pouco, recebiu um pouquinho de dinheiro, salário que é agora, fiz uma doação, mas coisa básica assim, aliás, pífia, eu podia fazer bem mais, mas eu dei só uma parcela mínima ali, prazer que eu fiz, foi como um descargo de consciência, uma hipocrisia da minha parte, vamos doar pra fingir que, entendeu, tô auxiliando as populações afetadas, e me importo, né, uma coisa de peso de consciência, por assim dizer, né, é uma doação módica, né, como você diz, é uma contribuição módica, hipócrita, mas nem isso as pessoas estão fazendo direito, né, sociedade decadente, cara, você vai lá e, e, só tem ganância, só tem, só tem desespero, só tem decadência, civilizacional, e vai acontecer uma hora ou outra, seja com um ou outro, seja comigo, seja com outro, seja com o clima, seja com a sociedade, colapsando, vai ter algum tipo de, de, de catástrofe, e a gente vai pedir ajuda pra quem, se a gente também é egoísta, em um bando de lixo, assim, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, né, porque a gente tá numa decadência sociológica terrível, mas enfim, era só essa disclaimer aqui, né, novamente, um vídeo bastante pessoal, bastante momentâneo, sem chamar atenção pra, pra eventos, eu vou pôr um título genérico, né, porque eu queria falar disso, mas por causa da experiência que eu tive nesses últimos dias, eu fui de sala em sala, dando aula, sobre o tema, e descobrindo que as pessoas, os alunos, né, de vez em quando, ouve, eu passo o vídeo lá, pessoa, pra ver como o movimento das nuvens, a geologia, a geografia do local, como a frente úmida do oceano, o Atlântico, da Antártida, que é a frente fria, úmida, e da Amazônia, culminaram ali, devido a todas as dinâmicas atmosféricas, é o aquecimento global, em uma mega, é, prisão, assim, de nuvens e umidade, em uma única região, que despencou, chuva pra cacete, água pra caramba, em pouquíssimos dias, né, e, isso vai acontecer de novo, né, não só ali, mas em outras regiões próximas, talvez no Uruguai, talvez no Rio Grande do Sul, talvez Santa Catarina, talvez em Paraná, talvez em São Paulo, talvez em grande intensidade, ou média intensidade, talvez seca, não sei, vai mudar toda a dinâmica, né, a savanização da Amazônia também, que a gente vai ter a savanização, inevitável, assim, velho, eu não sei se eu vou viver ao ponto de sofrer tanto na crise climática, provavelmente bastante, né, mas a próxima geração que sobreviver mais do que eu, os filhos dos meus alunos, os netos dos meus alunos, vão viver num mundo bastante distópico, onde vai ter megacorporações, desigualdades abruptas, sistema financeiro colapsado, países em estabilidade das mais diversas, seja alimentar, seja de atendimento às demandas básicas, é o paradoxo da distopia da tecnologia, onde 80% de toda a tecnologia do mundo, 80% da tecnologia do mundo, foi criada nos últimos 100 anos, nos avanços tecnológicos, nos últimos 100 anos, e tem 200 mil anos de história humana, mais ou menos, nos últimos 100 anos, a gente criou 80% do avanço da tecnologia, e isso aí é só um delírio de inovação que não sai pra nada, né, eu tava dando uma aula disso ontem, se não me engano, sobre esse assunto, junto a uma sala lá, uma das turmas com a aula. De todo modo, assim, essa anestesia, essa insensibilidade, essa desumanidade generalizada, assim, me surpreende ainda mais, por que me surpreende ainda mais? Porque dessa vez, não é um lugar distante, dessa vez é no seu, no seu povo, no seu quintal, no seu, no seu, na sua fronteira, e, e há um negócio que as pessoas não entenderam a dimensão ainda, talvez, não estão se informando direito, talvez não estejam, é, não estejam prestando atenção no que tá acontecendo, não estão procurando informação, porque, elas estão anestesiadas, né, mas é uma tomada de consciência, assim, que tem que cair a ficha, porque é uma catástrofe inimaginável, é historicamente uma hecatombe, né, uma coisa, o grau de destruição, o grau de, 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 de caos, de, 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 enfim, de quebra da, da, da realidade, de destruição completa das cidades, assim, é um nível indescritível, é uma coisa que você nunca imaginaria, é uma coisa absurda, está sendo uma coisa absurda, porque não acabou ainda, né, e pode acontecer de novo alguns anos, ou mesmo ano que vem, não sei, a gente não sabe, então, esse é o ponto de a gente estar completamente atônito, atônito, né, quem tá lá pior ainda, né, obviamente pior ainda, né, tá, tá no caos, tá no desespero, perdendo parentes, perdendo tudo que tem na vida, sem disperspectiva nenhuma, imagina o psicológico da pessoa, sobra nada, né, sobra nada, mano, é foda, então, esse vídeo aqui é mais pra deixar registrada, essa, essa minha perspectiva, observando, assim, como é que tá, na sociedade, assim, nos colegas de trabalho, na, ninguém falou nada na sala de aula, cara, na sala de aula, na sala dos professores, ninguém falou nada, ninguém comenta nada, tá tudo bem, assim, como se o mundo estivesse girando, e nada tivesse acontecido, e eu comentando isso com os alunos, ninguém falou nada com os alunos, e tá tudo normal, assim, cacete, porra é essa, mano, o mundo desabando, o metade do estado foi colapsado, e ninguém dá a mínima, mais de um milhão de pessoas em estado de desespero ali, e ninguém dá a mínima, cidades e cidades, mais 300 cidades, e ninguém dá a mínima, que porra de mundo que a gente existe, que porra de mundo que a gente vive, que medíocre, é isso, tá, deixa pra lá, é, puta merda, mano, calma aí, velho, puta que pariu, não sei nem o que falar, todo modo, até a próxima, pessoas, pra um vídeo aí, daí sim, comentando com o colega, que pediu pra debater temas ali, até dei umas pausas aí, porque são assuntos que me, me preenchem a mente, em momentos espontâneos, e acabo querendo falar um pouco sobre eles, mesmo que seja só pra registrar, algum pensamento aleatório sobre isso, né, então tamo aí, valeu pela presença, e até a próxima, pessoal.